E aí, seres humanos, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que eu queria muito trazer esses tempos. Eu tava pensando, cara, eu preciso trazer um vídeo de Minimony, porque simplesmente... Eu vejo foto ou... Aqui tudo beleza. Espero que aí, lá, ia colar. Oh meu Deus, a Siri... A Siri achou que eu tava falando com ela e começou a falar comigo. Eu vi algumas fotos na tela do Twitter dos Minimony e eu falei, Poxa, eu preciso gravar um vídeo deles, porque são meus dois baias e eu preciso... Ver os meus dois baias juntos, os momentos deles, visto que eu só fiz um vídeo de Minimony aqui no canal. Então eu tô bem ansioso. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E algo que eu queria falar também é com relação às notícias que saíram dos meninos essa semana. Eu sempre irei apoiar os meninos independente e eu tô muito feliz pela honestidade e decisão deles. Obviamente, no começo foi um choque, mas a gente também tem que entender que são sete pessoas diferentes, com sete cores diferentes e eles precisam desenvolver justamente essas cores, né? Eles precisam viver individualmente. Eles até demoraram um pouco mais, né? Pra nos dar essa notícia, mas inevitavelmente, uma hora ou outra poderia acontecer, é claro que poderia. Mas eu tô sempre aqui por eles, sempre irei apoiar eles. Eu sou o Armin e Armin pra sempre, Bangtan Forever. E é isso, vamos pro vídeo. Gues abracinho. O JK pulando ali. Ai, ai. Os momentos românticos em stage. Ó, eles se abraçando na Permission to Dance. Ó, eles se abraçaram bastante, né? O nome de um torcendo. Muito engraçado. Ele faz barulhos com a boca. Quem é um membro do BTS que quer andar de bicicleta com você? É o Jimin. Ah, ele ia andar de bike com o Nam. Ó. Ah, que bonitinhos. Eu não sabia disso. Tinha esquecido. Eles todos escondidos. Nossa, pra soltar fogo, você tem que pagar. Uou. Que romântico. Que romântico. Essas duas pessoas estão em paz. Assistindo os focos. Rap Moon e Jimin amaram. Ah, que bonito, né? Eu estou tão entediado que eu vim com o Namjoon até aqui. Em The Soup 2, né? Muito bom, cara. Não, os quadros que eu não... Pintas são de outro mundo. Eu me senti como uma mãe de pássaros. Alimentando-os. Colocando a comida na boca, né? Uuuh. Tivemos um momento Namjoon aqui também. Ele elogiou o Jin. Quem me chamou. Ficou bonita. Jimin deu um presente. Deu um bolo pro Namjoon em seu aniversário. Ryan K. Ele ficou todo feliz. Ele pulou de alegria. Ele pulou de alegria. O cajado do Dionisius. Eu só consigo lembrar do... Do apresentação que ele deu Nas partes íntimas dele. O carão. O que faremos amanhã? Você faz essa pergunta. Nós nos perguntamos isso todos os dias. As nuvens estão lindas. Aí ele, como quando falou assim, eu estava olhando-os. Momentos Minjoon. Minjoon Minimone, né? On stage. Oh. Duas pererecas pulando. Que bonitinhos. Nossa. A Jimin tava bonito aí, hein? Uou. Ah. Realmente, esse In The Sup 2 rendeu muitos momentos Minimone. Eu sou um prazer. Eu sou um prazer. Eu sou um prazer. o bando chato uma arma um tiro uau uau eu vou 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 eu 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 mesmo não é mesmo? Pelo amor de Deus. Futebol aí. É. Tch... Oh, não. Pegando 15. Esse exercício é bom para lombar. O que você vai fazer agora eu não sei. Não sei o que você tem que fazer agora. Muito legal, tudo bem. O que você vai fazer agora. Agora eu não sei. Ah, eles estão falando de futebol. Bonitinhos. Agora as fotos. Permission to dance. Acabou. Permission to dance. Serviu muitos momentos, não é mesmo? Muitos mesmo. Ei. Ai, eu me sinto, sabe, um calor no coração. Eu me sinto assim. Eu me sinto entregue, não é mesmo? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. Falou!